Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcia, sou professora de língua portuguesa e redação. Gostaria de iniciar essa videoaula pedindo que Deus abençoe cada um de vocês, de forma que vocês consigam compreender todo o conteúdo aqui explicado em nome de Jesus. Amém! Bom pessoal, a videoaula de hoje é referente à disciplina de língua portuguesa. O conteúdo a ser estudado é sobre regência verbal. Iniciaremos aí com a leitura de uma tirinha, o personagem Menino Maluquinho. Então eu tenho aí, leia as tiras reproduzidas a seguir. Então eu tenho a tirinha 1. Na tirinha 1 eu tenho a personagem no primeiro quadrinho que diz o seguinte, só falta uma resposta para o meu trabalho escolar. Quais são as sete maravilhas do mundo? Uma é você. Aí no último quadrinho o Menino Maluquinho fala, tenho mais seis namoradas. E aí observe esta fala do Menino Maluquinho no último quadrinho. Eu tenho mais seis namoradas. Quem que tenho? Eu tenho, né? Então o verbo ele já nos indica qual que é o tipo de sujeito, tá? Então sujeito subentendido. Ele não está presente na frase, na fala do balão aqui do maluquinho, ó. O Menino Maluquinho fala assim, tenho mais seis namoradas. Mas é quem que tenho, né? Essa conjugação do verbo aí, é... nos leva a reconhecer, né? A encontrar e saber indicar qual é o tipo de sujeito. Sujeito aí no caso é eu. Eu tenho mais seis namoradas, tá? E esse verbo, ele pede complemento. Se eu chegar em vocês e dizer, gente, eu tenho... O que vocês vão me perguntar? O quê, tia? Né? Então só o verbo, o verbo por si, ele não tem o sentido completo. Ele necessita de um complemento, tá? Então eu tenho o quê? Mais seis namoradas. É o complemento do verbo aí, tá? E toda essa oração falada pelo Menino Maluquinho, tenho mais seis namoradas, é o predicado, tá? O verbo, ele está subentendido. O verbo não, o sujeito. Ele está subentendido, que é o sujeito eu, né? Que se refere à primeira pessoa do discurso, tá? Do singular, né? Continuando aqui. Então, vocês viram que na frase eu tenho a forma verbal tenho, né? E ele é um verbo transitivo direto. Vocês lembram que o verbo transitivo são aqueles verbos que necessitam de um complemento? O verbo ter aí, ele necessita de um complemento. Eu tenho, tenho o quê? Mais seis namoradas, tá? E ele é um verbo transitivo direto porque ele não pede preposição, né? O complemento já vem ligado diretamente ao verbo, tá? Então, é um verbo transitivo direto, tá? Ele não veio ligado, o complemento não veio ligado ao verbo por meio de preposição, como eu já havia falado. Na tira dois, eu tenho aí, preciso de um voluntário. Aí fica todo mundo calado, prestando atenção no que ele vai falar. Aí ele fala, para avisar minha mulher que vou me atrasar, mas quem for não voltará a tempo para a batalha. Aí todo mundo levantou a mão, né? Então, nessa tirinha, nós temos a frase preciso de um voluntário. Quem precisa, precisa de alguma coisa. E esse verbo precisar, ele também necessita de um complemento. Se eu chegar em vocês e falar, pessoal, eu preciso. Imediatamente vocês vão perguntar de quê, professora, né? Quem precisa, precisa de alguma coisa. Precisa de quê? No caso aí da frase, preciso de um voluntário. Então, de um voluntário aí, é o complemento verbal, né? O complemento do verbo preciso, tá? E nesse caso aí, quem precisa, precisa de alguma coisa. Se vai precisar, ele pede, ele necessita, ele exige uma preposição, tá? Então, o verbo precisar é um verbo transitivo indireto. Vocês lembram que o verbo transitivo indireto é aquele em que ele precisa de complemento, mas ele exige uma preposição? Então, quem exige, exige alguma coisa. Nesse caso aí, ou quem precisa, quer dizer, quem exige não. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Precisa de quê? Precisa de um voluntário, tá? Então, preciso de quê? De um voluntário. Então, eu tenho o verbo precisar e eu tenho o complemento do verbo, tá? No caso aí, o sujeito também, ele é subentendido. Preciso. Quem precisa? Eu preciso, né? Então, eu preciso de um voluntário. E preciso de um voluntário, tudo isso aí é o predicado, tá? E esse verbo é um verbo transitivo, ok? Então, nos dois exemplos anteriores, vocês viram aí as palavras complementares dos verbos ter e precisar, mas há casos de palavras que elas pedem complementos e que elas não são verbos, tá? Então, tanto existe verbos que necessitam de complemento, quanto existe outras palavras também que necessitam de complemento, tá? Vamos ver um pouquinho mais a respeito disso. Então, os termos que necessitam de complemento denominam-se regentes, tá? Então, por exemplo, preciso. Quem tá precisando de complemento aí não é o verbo precisar? Então, o verbo preciso, né? O verbo precisar aí, ele é um regente. Eu chamo ele de regente. Por quê? Porque ele é um termo da oração, ele é uma parte da oração que necessita de complemento, tá? Então, preciso, preciso. O verbo precisar aí, ele é chamado de regente, tá? Porque ele necessita de um complemento, tá? E os que se subordinam a eles, ou seja, o restante, o complemento da oração, né? Que se subordina ao verbo ou a uma outra palavra que necessita de complemento, são chamados de regidos, tá? Então, por exemplo, preciso. Preciso de quê? De voluntário. Então, preciso é o termo regente e de voluntário é o termo regido, tá? Porque o termo regido, ele vai se subordinar ao termo regente para completar o sentido daquele termo, tá? Então, a palavra, né? O termo que necessita de complemento é chamado de regente. E o termo que serve como complemento daquela palavra ou daquele termo anterior é chamado de termo regido, tá? Então, frisando mais uma vez, o termo regente aí é preciso e de um voluntário é o termo regido, tá? E a parte da gramática que estuda esse tipo de relação entre as palavras é chamada de regência. Então, o que seria regência? Regência é a parte da gramática que estuda a relação entre o termo regente e o termo regido, tá? Então, essa parte da gramática que estuda essa relação, por exemplo, do verbo que necessita de um complemento e do complemento do verbo, né? Ou seja, do termo regente e do termo regido, é chamado de regência, tá? E quando essa regência, ela ocorre em uma palavra que não é verbo, ela é chamada de regência nominal, tá? Nesse caso aí, a regência está estudando um termo que é verbo e o seu complemento. Por isso que é chamado de regência verbal, tá? Mas quando isso ocorrer entre uma palavra que necessita de complemento e essa palavra não for verbo e o seu complemento, né? Quando houver essa relação entre regente e regido e o regente não for verbo, então o nome da regência vai ser regência nominal, tá? Mas o que nós estamos estudando agora é regência verbal, é o complemento do verbo. É a relação entre o termo regente, que é o verbo, e o complemento do verbo, que é o termo regido, ok? Então, na língua portuguesa, há verbos que necessitam de complemento e verbos que não necessitam de complemento. Vocês estudaram, né? Que os verbos que necessitam de complemento são os verbos transitivos e os verbos que não necessitam de complemento são os verbos chamados intransitivos, né? Então, além dos verbos, há outras classes de palavras, como substantivo, adjetivo e advérbios, né? Que também podem precisar de complemento. Então, eu tenho aí a regência do verbo necessitar. Quem necessita, gente, necessita de alguma coisa. Então, você já sabe que o verbo necessitar, ele exige um complemento para que tenha sentido completo, tá? Se eu chegar e falar assim, gente, eu necessito. Vocês vão me perguntar de cara, de que, professor? De que que você necessita? Então, o verbo por si, o verbo necessitar, ele já pede um complemento. Então, automaticamente, ele já é um termo regente dentro de qualquer oração, tá? E o complemento dele vai ser o termo regido. Eu tenho um exemplo aí. Para crescer, as plantas necessitam de água e luz solar, tá? Então, para crescer, as plantas necessitam de que? De água e luz solar. Então, o meu termo regente aí vai ser necessitam, né? É um verbo e o meu termo regido vai ser de água e luz solar. E essa relação entre o termo regente e o termo regido é chamado de regência verbal, nesse caso aí. Porque é o verbo que necessita de complemento. Ok? E aí, eu tenho outro, outra palavra que necessita de complemento. Nesse caso, não é verbo. A regência é do substantivo necessidade, tá? Então, necessitar é verbo e necessidade é substantivo, tá? Então, quem tem necessidade, tem necessidade de alguma coisa. Para crescer, as plantas têm necessidade de que? De água e de luz solar. Então, eu tenho aí um verbo, o verbo necessidade, que necessita de um complemento. Nesse caso aí, é de água e luz solar. Então, o termo regente aí vai ser necessidade. E o termo regido vai ser de água e luz solar. E a relação entre o termo regente e o termo regido, nesse caso aí, é chamado de regência nominal, tá? A respeito de regência nominal, vocês verão mais à frente, de forma um pouco mais detalhada. De forma um pouco mais detalhada, tá? Então, eu tenho aí, nesse quadro a seguir, a regência de alguns verbos, tá? Farei a leitura para vocês. Aborrecer-se com... Então, quem se aborrece, aborrece com alguém, tá? Ou com alguma coisa. Abusar. Quem abusa, abusa de alguma coisa, né? Ou de algo, né? Por exemplo, chegaram, gente, eu estou abusada. De que, professor? Então, de alguma coisa. Quem acredita, acredita em alguém, em algo, tá? Então, o verbo, já, ao fazer a leitura do verbo, o verbo automaticamente, ele já pede uma preposição e percebe-se de cara que se trata de um verbo transitivo. Então, se é um verbo transitivo, com certeza vai haver uma regência verbal. Vai haver uma relação entre o termo regente e o termo regido. Ou seja, a relação entre o verbo e o complemento do verbo transitivo, ok? Admirar-se. Quem admira-se? Admira-se de ou com ou por, tá? Algo ou alguém. A quem agradece, agradece a alguém, né? Quem apressa-se, apressa-se a fazer algo, né? Em ou por ou para, tá? Então, tem todas essas preposições aí que complementam o verbo apressar. Quem aproveita-se, aproveita-se de alguma coisa ou de alguém, tá? Quem arrisca-se, arrisca-se a alguma coisa. Quem assiste, o verbo assistir, né? Com o sentido de ver, de presenciar. Então, quem assiste, assiste a alguma coisa. Quem concorda, concorda com alguma coisa ou em fazer algo, por exemplo, tá? Quem casa-se, casa-se com alguém. Quem dá, dá a, em, com ou por. Então, o verbo dá, tem todas essas preposições aí. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Quem insiste, insiste sobre algo, né? Ou sobre... Quem insiste, insiste em alguma coisa ou sobre alguma coisa. Ou sobre algo. Quem lembra, lembra-se, lembra-se de alguma coisa. Gente, eu me lembro. De que, professora? De que que você se lembra, tá? Então, automaticamente, o verbo transitivo, no caso, esse aí é o verbo transitivo indireto, né? Porque o verbo transitivo indireto é o que pede complemento, tá? Então, mas independente do verbo pedir complemento ou não, ou seja, independente do verbo ser transitivo direto ou transitivo indireto, só o fato do verbo necessitar de um complemento, então vai haver o termo regido, né? O termo regente e o termo regido, tá? Que livra-se, livra-se de alguma coisa. Tem o verbo namorar também, que necessita de complemento. Obedecer, quem obedece, obedece a alguém. Pensar, pensa em alguém. Quem refere-se, refere-se a alguém ou a algo, né? Então, todos esses verbos aqui, né? Eles necessitam de complemento porque eles são verbos transitivos, tá? O verbo assistir, atualmente, ele tem sido empregado na linguagem do dia a dia sem a preposição, tá? Então, assistir o filme, em vez de dizer assistir ao filme, tá? Em situações mais formais, né? Em situações mais formais, como na escrita, deve-se empregar o verbo com a preposição, tá? Então, na linguagem do dia a dia, um grupo de amigos, de uma forma mais contraída, não tem problema. No entanto, ao escrever, pessoalmente, se a escrita estiver, se for uma escrita mais formal, né? Você deve usar a preposição. Então, assistir ao filme, não. Mas, o certo é assistir ao filme, tá? O verbo namorar, na linguagem coloquial, é empregado com a preposição com, tá? Mas, tá errado. Bianca namorou com Pedro. Então, na verdade, de acordo com a regência desse verbo, a regência, ela necessita, ela exige que não se deve empregar o com. Sim, o certo é falar, Bianca namorou Pedro. Sem a preposição, tá? Então, Bianca namorou Pedro. Por que que há essa dificuldade, essa relação, essa questão de utilizar o com, a preposição com, quando se trata do verbo namorar? Porque, segundo o gramático Vanildo Bechara, isso ocorre pela influência do verbo casar, tá? Porque o verbo casar, ele emprega a preposição com. Bianca casou com Pedro. Quem casa, casa com alguém, tá? E aí, devido a isso, né? A linguagem do dia a dia, acaba-se usando o verbo namorar com preposição também. Mas, de acordo com a gramática, a regência, ela, de acordo com a regência, ela não permite o uso do com, junto com o verbo namorar, tá? Então, fala-se diretamente. Bianca namorou Pedro, ok? Eu tenho aí. Droga, não esperamos a tinta secar completamente. Aqueles que não se lembram do passado, estão condenados a repeti-los. De novo? Então, eu tenho aí, né? Não esperamos, né? Quem espera, espera alguma coisa. Ou quem não espera, ok? Bom, pessoal, e é isso, tá? A respeito de regência verbal. Aí, eu falei um pouquinho pra vocês a respeito da regência nominal, né? Um pouquinho o risco da regência nominal. Mas a regência nominal, ela vai ser... A explicação dela vai ser mais aprofundada, mais à frente, tá? Por enquanto, o foco é na regência verbal. Mas é basicamente no mesmo sentido, tá? A diferença é que a regência verbal é o estudo entre o termo regente e o termo regido. E o termo regente se trata de um verbo. E na regência nominal, é o estudo da relação entre o termo regente e o termo regido. E na regência nominal, o termo regente, no caso, vai ser ou um substantivo ou um adjetivo, né? Ou um adverbo, ok? Então, eu estarei colocando na agenda de vocês, tá? As páginas que vocês responderão a esse exercício aí, tá bom? E é isso. Qualquer coisa, estarei na plataforma ou no grupo do WhatsApp. Fique com Deus. E até a próxima aula.